Olá, esse é mais um Mundo para Iniciantes e você está aqui no meu jardim que você já deve conhecer meu jardim que eu já falei várias vezes aqui no canal mas hoje é um dia muito especial porque a gente já pode começar a colher as nozes afinal eu tenho uma árvore enorme de nozes e eu nunca tinha visto como as nozes se reproduzem da onde elas aparecem? Elas brotam do chão? Não! Elas caem de uma árvore imensa e eu comecei a filmar o progresso delas já há mais de um mês atrás acho que já há uns três meses porque ela parece uma maçã no começo e depois ela vai secando você está ouvindo o sino da igreja que fica aqui do lado da minha casa então vamos colher umas nozes? Essas nozes já estão aqui desde que a gente mudou para cá no final de abril, no início de junho no final de maio, início de junho e elas por enquanto parecem maçãs mas elas ainda vão ficar acho que mais uns dois meses aqui e no outono vai começar a virar nozes então nós vamos acompanhar o processo das nozes Bom, vocês lembram da minha árvore de nozes? Agora a gente já está no dia 2 de setembro e olha o que está acontecendo, as nozes? Foca! Agora a gente está no dia 2 de setembro e essas coisas que pareciam uma maçã estão começando a rachar e dentro delas está a noz então essa é uma noz olha que bonita aqui tem uma que já está meio velha até e aí e aí e aí Então imagina, uma árvore dessa altura, aqui do lado tem outra, essa daqui também é de nozes, essa bem grandona lá atrás. Aí a nozes fica pronta lá em cima e despenca na cabeça de alguém aqui embaixo, essa daqui é minha macieira, mas aquela árvore lá em cima é tudo nozes, essa daqui nem é tão grande. Imagina, aí você tá andando na rua e despenca na sua cabeça. Aqui tem uma que já caiu sozinha, essas que caem sozinhas geralmente já tem bicho que entra e come, mas eu vou botar aqui junto com as minhas. Olha essa daqui, essa daqui já tá quase caindo, ela já tá solta ali dentro. E essa daqui não tá pronta ainda, nem rachou. Então a minha árvore de nozes é essa aqui atrás, que você pode ver. E essas são algumas das nozes que eu acabei de colher. Tá focando? Tá. E ela vai dar muitas nozes e eu ainda não sei o que fazer, então se você tiver alguma sugestão, alguma ideia de receita com nozes, por favor deixa aqui nos comentários que eu vou tentar fazer alguma receita com essas nozes, mas eu ainda não sei qual. Por enquanto eu tô só recolhendo elas e guardando. Tchau. 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 muito pronta e eu colhi mesmo assim a dela fica amarela eu não consegui nem arrancar toda a fruta de volta então, o que eu faço com essas nozes? deixa a sua opinião então, o tio Casimiro veio aqui em casa e falou que as nozes não podem ficar num saquinho de plástico, como eu tinha colocado que elas tem que ficar aqui no sol pra secar bem sequinho porque enquanto não tá bem seco ela vai apodrecer se guardar faz todo sentido, né? mas eu não tinha me tocado elas ainda tem as coisinhas da árvore em volta que parecem uns pelinhos a gente vai secar bem pra isso soltar e daí depois pode armazenar então, aqui estão minhas ameixas tomando um sol e essa é uma ameixa direto da árvore olha como ela é a diferença de cor quando ela sai direto de dentro da casca verde olha comparada com as outras ela é muito mais cor de laranja eu acho daí ela vai secando e vai ficando da mesma cor das outras aí como eu não tenho quebrar nozes eu vou tentar improvisar eu dei uma lesa esmagada mas o que interessa é o seguinte quando ela tá assim bem fresca a noz ela fica dessa cor ela fica bem branca então você pode comer meu tio tava me explicando que você pode comer desde que você tire a pelinha aqui em volta dela tem uma pelinha vê? e isso mancha a unha minha unha tá tá preta de mexer então você puxa porque essa pelinha aqui é amarga então se você tira a pelinha você pode comer tá vendo? aí ela é assim quase amarelinha e sem a pelinha ela não amarga a boca e depois que seca a pelinha já não faz mais diferença então é isso deixa sua sugestão aqui me ajude a decidir qual que vai ser a próxima receita muito obrigada por assistir e até a próxima próxima